Boa tarde, Leonardo Muda na área, Léo do Resenha, estamos iniciando aqui mais um Resenha do Bovo. Pessoal, nós recebemos tanta solicitação dessas maus obras da Cobasa, obras não finalizadas, que a gente tinha que mudar a Resenha do Bovo para a Resenha da Cobasa. Então, pessoal, acabamos de receber uma solicitação de usuários da via, vocês podem observar que é uma via bem próxima, na área central, próximo aqui da rodoviária. Os mototaxistas aqui do concerto mototaxi, falou que está a um passo de uma tragédia. Aqui, a prefeitura vem, faz o trabalho deles de pavimentação e depois vem a Cobasa para fazer as obras de melhoria. Fazem suas obras e depois não cumprem o prazo estabelecido para voltar de novo o recapeamento da via. Então, eles estão comprando bastante, eu vejo a hora de acontecer um acidente, quebrar o braço, quebrar o pé, o que vocês estão esperando? Então, vamos cobrar isso junto da Cobasa. Atenção a autoridade competente, vamos cobrar a execução do contrato da Cobasa, né? E nós, no Resenha do Bovo, vamos até a agência da Cobasa e cobrar que uma área central não pode ficar nessa situação. Uma área que transita bastante motociclista e pode estar se envolvendo aí no acidente. Sem falar de transtorno material, né? O carro vem, passa e quebra e, na maioria das vezes, não são ressarcitos. É isso aí, Resenha do Povo. Compartilha esse vídeo, pessoal, e manda denúncia. É nóis! Woo!